Eu não tô sentindo mais nada, da cintura pra cima e da cintura pra baixo. Eu vou arrasar. Super feliz de todas ter arrasado e agora é minha vez. Living in a material world and I am a material girl. You know that we are living in a material world and I am a material girl. A material, a material, a material world. Material. Oh, lover boy. A material world. Yeah!